Fala aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do 7 days to die e bem-vindos ao dia 3 do 7 days to die, nossa série do 7 days to die hardcore, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E é isso aí, bom, dei uma organizadinha aqui bem básica e fiquei fazendo coisa pra caramba, o Weapons Meeting 28, caramba eu digo 28, é 28, mas eu não consegui fazer reparos, digamos assim, nas ferramentas, porque precisa de pedra, agora as ferramentas aqui e as outras precisam de madeira. E eu tinha um pouco de madeira, beleza? Na verdade, o que eu tô querendo fazer aqui em cima, né, eu fiz esse caminhozinho aqui em cima pra dar uma olhada de forma geral, né, e eu tava querendo achar um lugar plano, né, longe de casas, pode ser que eu faça a nossa casa ali, ó, ali pra frente, aqui assim, ó, nesse local aqui, né? Mas beleza, vamos continuar explorando aqui, nosso objetivo é ir naquela casa, então vamos marcar um objetivo, um ponto específico, né, de forma geral ali, é... por aí, né? Beleza, aqui embaixo deve estar lotado de zumbi, que ficou rodando a noite inteira aí, né, beleza. Agora aqui eu vou querer fazer o seguinte, eu acho que eu não consigo enfiar... ah, consegui colocar ali... Eu vou espalhando essas árvores por aqui, pra gente conseguir ganhar um pouco de madeira perto da nossa casa, né, porém, né, claro, eu vou... eu vou tá, né, pegando terra depois, né, pra conseguir o crescimento completo das árvores, né? E beleza, bom, essa aqui, como eu mencionei no primeiro vídeo, né, que eu ia conseguir fazer... ô, louco, eu ia conseguir... eu ia fazer sessões de gravação, tá, pra dar uma adiantada, né, nos vídeos e tal, pra vocês querem postagens consecutivas, né, em seguidas. Eu ainda estou no dia 25, né, não sei quando que o vídeo passado saiu, né, não sei se saiu hoje mesmo, tô até gravando em sequência aqui, é... bem capaz que saia a segunda, né, devido à edição, e tudo mais, né, mas não tem problema, beleza. Aqueles que a gente tenha parado aqui nessa casa, né, ó, o wooden chest aqui, uma treasure, né, chest aleatório ali, beleza, vamos ver o que temos aqui na geladeira, e vários nadas, aqui, vários nadas, aqui, vamos ver, nada, é engraçado que até agora a gente não encontrou nada nos cupboards, né, não encontrou, essa porta aqui, eventualmente pode ser um problema, então vamos fechar ela, né, bom, se puderam ver que eu ganhei bastante de weapons midi, né, fiquei a noite inteira, né, eu ia falar o dia inteiro, mas na verdade foi a noite inteira, né, sei que vocês entenderam o trocadilho, maravilha, ranches, deixa eu fazer isso aqui, ó, a gente vai dar um bloco, vai blocar os bichos por aqui, e aí a gente vai ver se a gente quebra isso daqui, né, com muita esperança eles não vão conseguir chegar aqui, né, bom, já acabou de errar ali o negócio, a gente vai cercar aqui, ó, deixa eu ver se consigo fazer isso aqui, sem dar problema, né, tem uma entrada ali, não tem, então dá até pra batalhar com esse zumbi, né, aqui, beleza, ah, e por falar nisso, é, de noite, eu, eu ganhei alguns pontos, tá, eu ganhei alguns pontos, deixa eu tirar essa escada, essa escada aqui, né, retirando ela, é isso aqui que vai me salvar, né, na verdade, porque eles não conseguem subir a escada, né, a parte de baixo ali, beleza, tem vários bichinhos mortos aqui, né, aparentemente spawnou alguma coisa aqui, e alguém provavelmente teve um ataque cardíaco, né, alguma coisa, ou seja, né, resultou na morte do zumbi ali, sei lá, né, vai saber, beleza, bom, ah, primeiramente eu vou fazer um machado aqui, né, eu juntei algumas pedras ali de propósito, ah, vamos fazer mais um machadinho aqui, tranquilo, beleza, vamos ver o que a gente encontra aqui, hunting rifle, beleza, pegar os papéis ali, né, e uma pistol book, legal, logo no começo, pistol book, né, uh, bottle, bottle water, né, a gente vai, é, tomar aqui, uma, vamos tomar as duas logo, né, pra liberar espaço que temos aqui, já peguei, né, beleza, beleza, essa casa aqui então também já era, então vamos pra casa ali do lado, só que eu não vou descer por ali, né, tem essa parte aqui, vou descer por aqui, mais inteligente, aí os zumbis trouxas ficavam tudo lá dentro, beleza, peguem essas yucas que vocês encontram no caminho, tá, porque elas te dão bastante, é, vida, né, digamos assim, né, é, comida, né, se você precisar de uma comida, você come elas, né, ali que dá 4 de comida, né, toda vez que você come, pode não parecer muito, mas, é, eventualmente, né, de 4 em 4, né, você chega ali numa, num nível de fome bom, né, e tem mais uma coisa também, com relação a essas yucas, toda vez que você come uma yuca, você ganha 10 de estamina, né, eu já citei isso antes, né, nos episódios passados, nas temporadas passadas aí, né, e vou citar aqui novamente, né, pra caso, é, você novo, né, que está, assim, entrando, que está entrando no canal aí, não, não manje, né, de algumas dicas aí, né, é, pra você também, claramente, estar sabendo aí, né, dessa dica que é, muito boa, ela já, inclusive, já me salvou, né, ou até mesmo me salvou sanidade, né, com relação a demora, né, pra chegar nos lugares e afins, né, beleza, ficar sempre de olho atrás, 5 panelas ali, que beleza, que a gente vai dar uma, uma reparada aqui, né, beleza, e que a gente vai quebrar essas madeirinhas aqui, mais uma coisa, ganhei 10 pontos, terceiro skill, pro meu pitch, a gente vai conseguir bater nos zumbis um pouco mais forte, e, né, todos os tapão que a gente dá neles, vai, é, vai acabar tirando menos vida, né, deixa eu reparar 2 aqui, beleza, fazer o seguinte, vai pra trás, vai pro chão, aqui eu posso até tirar aqui, na verdade, opa, peraí que a coisa complicou aqui um pouco, vou dar a volta, caramba, o zumbi no chão, não vi, tá entrando mais um ali, opa, quase, mas não foi dessa vez, hein, zumbi, quase, quase na trave, mas não foi dessa vez, beleza, a gente perdeu vida ali, hein, a gente perdeu vida ali, beleza, eu tinha, eu guardei umas escadas aqui, né, porque de noite, é, vocês não tem ideia do que aconteceu, é, eu acabei caindo, no meio da noite, né, eu acabei caindo da escada, e, né, ficou um pouco difícil, né, de me mexer lá, né, porque, de me mexer não, né, de ficar parado, né, devido a quantidade ridícula de zumbis que tinham ali no, no local, né, é, beleza, eu acho que essa casa aqui, vai ficar, pra depois, né, porque tá meio complicadinho aqui, de eu entrar aqui na casa, se essa porta tivesse aberta, seria melhor, será que não tem uma pedra aqui, porque eu preciso de pedras, preciso de pedras, e, com essa casa aí, né, que a gente acabou de dar uma olhadinha aí, ah, o problema agora, o meu problema agora, é, é, essas carnes aqui, que eu peguei, né, então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou guardar, é, essa carne, porque, na verdade, eu nem esperava, né, que fosse dropar a carne ali, pra mim, né, eu não gosto de ficar com comida no inventário, né, porque, porque fica atraindo zumbis toda hora, né, e, se você atrai zumbis toda hora, você não para de, né, atrair zumbis, óbvio, né, você não para de ser perseguido, né, é por isso aqui que eu tava com a escada, a escadinha, tá vendo, eles quebram ali a parte de baixo, aí eu fiquei meio que, é, lascado, meio que ferrado ali, né, por conta disso daí, vou deixar essa, essa coisa aí, beleza, as flechas eu vou até guardar ali, beleza, deixa eu tomar uma pílula, a gente vai lá e toma uma aguinha aqui, só pra, completar aqui, né, o, o ciclo, beleza, tá, aqui a gente pode até mesmo reparar alguns desses blocos aqui, porque, né, pode ser que a gente use nossa casa aqui, mas eu, se bobear, eu não vou nem, eu não vou nem fazer a nossa casa aqui, coisa que, na verdade, eu não quero, eu quero fazer pra lá, eu quero fazer aqui pro norte, aqui, assim, ó, é, apesar que ali é tudo, é, coisa, né, é, não é, não é, é, é terra, né, não é, não é tudo terra, né, deixa eu pegar isso aqui, ah, isso aqui é uma mudinha, né, deixa quieto, apesar que ali tudo é, é areia, né, eu não quero areia, se tivesse um bioma, se esse bioma aqui fosse de árvores, né, de, de, de madeira e tal, seria o bioma, né, seria o bioma perfeito, beleza, ah, esse zumbi ainda tá aí, eu imaginei, ó, eu vou o seguinte, eu vou pra aquele lado ali, tem muitos zumbis aqui atrás enchendo o saco já, ou a gente pode batalhar com algum deles aqui, tentar liberar um pouco aqui, né, desses zumbis, Atléticos 12, por causa daquela, daquele skill, daquela habilidade que a gente liberou lá, né, opa, não sei como que eu esquivei daquele tapa ali, mas beleza, mas gostei, é, por causa daquele skill, né, que a gente liberou ali, é, eu consigo bater um pouco mais forte nos zumbis, né, beleza, essa aqui também já vai, e tá, aqui nesse caso, quando tem esse tipo de formação aqui que eu não gosto, eu gosto de fazer o seguinte, vamos ver se consigo sair daqui, se consigo escalar aqui, deixa eu fazer umas ladders aqui, eu já sei que, nesse modo aqui, a gente tem que andar com algumas ladders, né, umas escadinhas aí, porque os zumbis quebram as coisas muito rápido, opa, tem um zumbi atrás, opa, achou que eu não, aliás, eu não vi mesmo, né, eu só ouvi, e mesmo assim, ó galera, mesmo com o spawn no, 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 normal não, né, no, no alto, realmente tem, realmente tá alto, né, realmente tem muito zumbi ainda na rua, né, isso aqui tudo dando flechada nesse desgraça, tirando maior vida, maior vida dele, né, e ele, aí agora, agora, agora dá pra... Beleza, levou duas flechadas no chão, com 3% de, de dano, né, a mais, e ele tá de pé ainda. Eu tô vendo que vai ser um grande problema aquela nossa horda do terceiro dia, hein, galera. Opa, finalmente, ali, faleceu. Eu perdi um de, de wellness, né, por conta que eu levei um tapa, aí a gente ficou, provavelmente eu fiquei em standard, né. Beleza. Tem mais zumbis chegando ali atrás, ó. E eles estão dentro da casa, ali, hein. Beleza, comidinha, né, tal. É, já tem, já tá, aquele, aquela aglomeração de zumbi aqui de novo, aquela aglomeração ridícula de zumbi, de novo. Beleza, a gente tem que explorar aquela casa. Bom, como tá todo mundo aqui, eu acredito que eu consegui puxar todo mundo pra cá, eu vou ir lá naquela casa ali, e vamos ver se consigo pegar alguma coisa, né, do que, pelo menos, o que faltou ali, né. Que, basicamente, foi a parte, a parte final, né, de baixo, perto da cozinha ali, e a parte de cima, acredito eu que deve ter uma partinha de cima ali, né. Vou botar aqui, ó, a lanterna. Beleza, ali, é, que faltou aqui, ó, faltou a parte de baixo aí de cima, né, no caso. Beleza, vamos quebrando aqui, já amachado perdeu um pouco da durabilidade. Ok, a gente pode fechar aqui, assim, ó. Eles, ainda está undetected, né, eles não estão percebendo os nossos movimentos. Porém, isso meio que não muda nada, né, por conta daquele, da memória, da memória do zumbi, né, então ele, tecnicamente, ele sabe onde a gente vai por 60 segundos. Mais um pistol book, a gente pode até ler ele, por causa do gunsmithing, né. Beleza, que a gente vai usar, né, bastante o gunsmithing. Espero que muito mesmo, né. Tranquilo, a gente vai ter bastante munição até, né, mas aquela história que vocês conhecem, né. Tem muita munição, né. Achar muita munição, beleza. Porém, né, eu tenho que dar muito tiro, porque os zumbis estão mais resistentes agora, né. Beleza. Ó, uma pistola, nossa primeira arma aqui, beleza. Aqui eu gosto que tem médicos, mas não tem nada aqui. Aqui deveria ter um toroção, mas não tem nada também. E aqui tem vários nadas. Tem vários nadas. Eu estou ouvindo zumbis aqui em cima, já que isso é um potencial problema, né. Bom, mas beleza. Pulou a cabeça do infeliz ali, demos uma de Mario. Agora a gente vai naquela casa ali, que está cheio de zumbis rodando ali ainda, né. Circulando ali, né. Eu estou vendo esse no chão aqui, trouxão. Temos essa casa aqui, tal... Bom, essa casa está toda estourada já, né. Eu nem... Acho que eu nem passei nessa... Ah, eu passei. Essa casa aqui está toda quebrada já, está toda detonada já. É, eu não passei nem nessa casa ainda. Eles quebraram muita coisa aqui. Já eu nem... Nem tive a oportunidade de ver, né. Ah, beleza. Aqui também... Latas... Latas e atrás de lata. Lata atrás de lata. Lata repetida. Eu acho que eu quase passei por aqui, né. Mas olha, eles deram uma... Ah, eu já passei por aqui definitivamente. Eu vou sair daqui logo. Beleza. Bom, de pouco... Pouco, pouco, né. A gente está liberando os locais aí. Eu vou pegar um pouquinho de pedra. Porque o nosso machadinho já está... Quebrando aqui todo já. Aí a gente acaba perdendo tempo aqui, né. Tools Meeting. Level 6, beleza. Em comparação, né. Com o nosso Weapons Meeting. Já está 20 e cacetada já. Beleza. Passando no meio aqui dos cactos, né. Para tentar não levar nenhuma porrada do cacto. Scrap e joga para lá. Beleza. O que a gente pode fazer? Essa casa aqui já era. Eu vou ver essa daqui do lado. Porém, antes de eu ver essa aqui do lado. Eu vi que tinha uma bolsa ali atrás. Não pensem que eu não vi. Armas, armas. Isso aqui é bom. E isso aqui é... Meio bom, né. Pelo menos bom. Bom, a gente tem o schematic do Hunting Rifle já. Então é menos pior, né. Spawnou um filho da mãe ali. Ela levou uma palada na cabeça e perdeu a perna de novo. É outro zumbi que aconteceu isso. Não estou entendendo. O motivo desta coisa não lógica. Ah, é mais uma coisa, né. Que eu não comentei. É que... Deixaram nos comentários. Para eu atirar na perna do zumbi, né. Que aí ele fica ajoelhado, né. Ele fica standard. Então, o problema de atirar na perna dele é que... Primeiro, você tem que mirar na perna do infeliz, né. E... Nem sempre é garantia de standard, né. De ele ficar standard. Na cabeça já tem uma garantia um pouco maior. Por exemplo, ela levou um tiro na cabeça ali agora e não ficou standard. Que é uma coisa... É uma chance bem baixa de acontecer, né. E essa aqui levou uma paulada só e já... Já subiu já. Agora, quando você bate na cabeça, você tem uma chance maior de standard, tá vendo. É um pouco... É difícil, é mais recompensante, né, digamos assim. Recompensante, né, digamos assim. É mais recompensa, né. Você não fica tanto tempo quebrando pau no bicho, né. Eu não dei o quebrar naquele... Scrap, né, na nossos gorros nem nada ali. Por conta que tem um bioma de gelo pra lá. E aí, eventualmente, a gente vai acabar caindo lá, né. Beleza. Ô, louco, meu. Você é louco, até agora não morreu. Tome. Desmontou que nem um boneco. Que, na verdade, ele é um boneco, né. Mas beleza. Ah, ok. E vamos tentar dar umas pauladas nele, porque ele já tá no chão e ele é mais fácil de bater, né. Tenta mirar de um lado só, tá, galera. Que ele fica balançando a cabeça que nem um louco. Mas tenta acompanhar o movimento. Aí você não precisa nem mexer o teu mouse. E mesmo assim você mata o zumbi, né. Esse negócio que eles andam atacando, tá, galera. É basicamente o mesmo procedimento pra você esquivar do ataque, né. Só você... Ó, ataque crítico. É só você ir andando pra trás, né. Não tem muita... Muita dificuldade, né, digamos assim. Sei lá. Com relação a isso. Nossa temperatura tá crescendo aqui, né. Está se elevando. Então eu vou fazer... O seguinte. Recipes, yucca juice. Lembrei que a gente tinha pegado algumas yuccas, né. Tem mais aqui. A gente vai acabar... Eu vou... É... Tomar... Algumas yuccas. Aliás, eu vou tomar aquela yuca lá. Deixa eu matar essa manhãzinha aqui. Boa que a gente vai ganhando experiência, né. A gente vai ganhando nível. Nosso personagem vai ficando mais forte. E eventualmente a gente vai construindo alguma coisa, né. Deixa eu tomar isso aqui. A gente vai começar a ficar com esse efeito de cool drink aqui. Decreased by 14% quality temp, né. Ou seja, a gente vai conseguir baixar a nossa temperatura, né. Eu vou fazer um reinforced desse negócio aqui. A gente vai bater... Vai ter uma eficiência um pouco melhor, né. Pra bater no zumbi. Do que esse porrete aqui que é uma porcaria, né. Eu vou usando ele enquanto ele não cara fitaria o outro. Que a gente vai gastar só estamina e não gastar flecha, né. Mas você pode ver a quantidade de paulada que eu tô dando nesse infeliz aqui. Boa parte dos golpes tão pegando na cabeça, né. Do zumbi. Ó, spawnou acho que mais um zumbi ali atrás. Beleza. Os crawlers, na verdade, eu não tenho muito medo deles. Na verdade, nem é você ter medo de crawler. Vou pegar isso aqui. E pra quem não sabe, né. Eu tô... Pra quem não sabe. E pra quem não sabe, né. Os crawlers são esses... É... Zumbis aí que tão se arrastando no chão. Que nem um idiota ali. Beleza. Dá sempre aquela ladinha pros lados, né. Antes de... Você ficar parada. Na vida real é... Olhe sempre aos dois lados antes de atravessar a rua. Aqui é... Olhe sempre aos dois lados antes de você ficar parada, né. Beleza. Bom, bom, bolsinha aqui. Potencial de arma. Maravilha. Isso aqui é o que? Pistol parts. Ok. A gente pode até fazer isso aqui, ó. Joga pra lá, ó. Já temos uma... Já puxamos ali, né. Uma... Uma arma cento e tantos ali, né. Beleza. É... Ok. Deixa o zumbi ficar que nem um trouxa ali. Ele provavelmente só deve tá... Ele deve tá como sense... Ah, tá como sense de a gente, né. Ele sabe que a gente tá aqui. Ele sabe que a gente tá por perto, né. Não que a gente... Não que ele saiba onde a gente tá. Mas pela programação, eu tenho quase certeza que a programação... Apenas dá uma moscada com o boneco, né. Com o personagem, mas ele... Ele sabe muito bem onde a gente tá. Beleza. Vou quebrando aqui. Eu tenho pedras. Tenho. Legal. Tenho bastante pedra ali. Legal. Maravilha. Deixa eu ver aqui como é que tá o andamento disso aqui. Opa. Entrou um cara aqui. Ah, ele deu... Ele se arrastou por cima ali, né. Não sei como que ele fez isso, mas beleza. Vira pra cá. Vira pra cá. Ê. Não, pra cá, rapaz. Vai, 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 vai. Será que eu tenho que coletar itens? Itens? Itens. Eu acho que no próximo episódio eu vou... No próximo episódio não, né. No próximo episódio. É, no próximo episódio não. Deixa eu arrumar isso aqui. Tô gastando madeira ali, mas não tem problema não. Tem... A gente tem até, né, que consideravelmente... É... Bastante madeira. Inclusive eu posso pegar essas cadeiras e dar scrap. Que você ganha mais madeira. Do que você quebrar ela. Beleza. Você ganha uma madeira a mais, né, mas... Mas é por conta dessa... Desta madeira que falta. Você pode bater as botinas, né. Fazer isso aqui. Que a gente pega esses ferros. Que esses ferros a gente faz desse porrete mais forte aqui. E pra quem não sabe, o porrete mais forte tem a diferença... Esse blunt trauma, né. Que pode ser que você mate o zumbi com um hit na cabeça. Que é basicamente um ataque. Também tinha um ataque crítico, tinha um ataque crítico, né. Porém, também serve pra dar um... Um efeito de... Knockout no zumbi, né. Isso aqui eu posso fazer a hora que eu quiser. Isso aqui é interessante levar. 32 papéis. Meh. Tava querendo mais schematics, né. Estou mais pra schematics. Isso aqui é um hunting rifle. E isso aqui também é um hunting rifle. Vamos dar um assemble neles dois. Transformar dois itens em apenas um, né. Agora que tem papel, vou pegar isso aqui. Não esqueçam do papel no chão, tá, galera. Tem muita gente que não pega papel no chão. E esse zumbi trouxa aí... É, uma boa, Aziz. Ah, só que não dá pra bater através, né. Né, senão... Se não... Se não... Ah, correu. Oh, 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 oh. Que isso? Você não pode bater através das coisas assim, não, meu. Não é justo. Deixa eu tomar uma pílula aqui. O bom é que a gente toma pílula, a gente ganha aquele skill de science, se não me engano. Que é um dos skills mais inútil que tem pra mim, né. Quer dizer, na minha opinião, né, galera. Claro. Como sempre, na minha opinião. Beleza. Ah... Comida... Ih, pode ser. É, vai perder dois de água só. Não tem problema. Dá scrap aqui, tranquilão. Agora, a gente tem que ir para... Circulou esses três lugares aqui. Vai faltar os três aqui da nossa casa. Beleza, vamos pra essa casa aqui ao lado. E agora que a gente matou os zumbis aqui, né. De acordo com a programação do jogo, né. A gente vai ficar três dias sem os zumbis, né. Enchendo o nosso saco. Por pelo menos... Por pelo menos três dias, né. Nessas regiões aí. Tem uma árvore grande lá em cima. Beleza. A gente parece que já passou por aqui. Mas não por conta dessas madeiras. Imaginei que tivesse passado por causa da porta, né. Não é nem eu que quebrei a porta, né. Mas sem os zumbis, né. Mas, aparentemente, não passei. Café. Quero café. Aliás, eu não quero não. Porque o café aqui nesse jogo não tem muita utilidade. Na verdade, tem. Mas não tem muita utilidade, sabe. A pessoa que faz café aqui no jogo agora deve estar me xingando, né. Como assim? Não faz café? Café não é bom, não sei o que lá. Eu não gosto, na verdade. Ele é bom porque ele... Ele substitui o... Ele substitui de início, né. O... É... A cerveja, né. Mas ele, na verdade, quando você toma, você perde o wellness, né. E o wellness... É uma coisa que você tem que manter sempre pra cima, né. E no começo do jogo você não vai conseguir ficar com o seu wellness no 100, né. Leather boots... Blá, blá, blá. Eu, se não me engano, já tinha liberado a leather boots, né. Mas, beleza. Parece que... Deu alguma bugada lá, sei lá, que... Tirou meu wellness... Meu... Meu leather boots, né. Eu também nem vou fazer essas porcarias. Fleming arrow, hein. Legal, né. Fleming arrow é interessante. Não dá a lanternada na porta, que não é nem um pouco inteligente. Weapons meeting 29, ó. Maravilha. E a gente pode fazer isso aqui. Scrap. E a gente faz scrap isso aqui também. Se você quiser vender esse dinheiro aí, você não vai ganhar nada. Bandana. Legal. Isso aqui já pode dar scrap. Aqui eu já tenho o melhor, né. Vamos ver o que temos aqui. Temos um... Uma coisa que o... Uma pessoa em específico conhece bem aqui, né. Coisinha aí. Beleza. Não vou falar quem é, mas ele jogou bastante futebol. E para os argentinos, ele é... O melhor jogador de futebol, hein. Né. Sacou? Sacou? Pegou? Beleza. Vamos ver o que temos aqui. Temos os Snare Glasses aqui. Deixa eu pegar essa... Esse papel aqui. Não sei se a gente faz visto zumbi. B. E a gente faz scrap isso aqui também. Se você quiser vender esse dinheiro aí, você não vai ganhar nada. Bandana. Legal. Isso aqui já pode dar scrap. Aqui eu já tenho o melhor, né. Vamos ver o que temos aqui. Temos um... Uma coisa que o... Uma pessoa em específico conhece bem aqui, né. Coisinha aí. Beleza. Não vou falar quem é, mas ele jogou bastante futebol. E para os argentinos, ele é... O melhor jogador de futebol, hein.